Oi pessoal, Rodrigo, Hugo, Ju, nós somos os novos reatores e galera a gente ficou aqui um tempão decidindo que série que a gente ia ver, na verdade eu fiquei na lombra aqui de meu Deus que série que a gente vai ver e aí como essa é uma das séries que a gente fez uma enquete e a galera escolheu, eu decidi ver essa, The Leftovers. Eu sei que vocês queriam que fosse com o grupo antigo vendo essa série, mas eu te garanto que essas pessoas são lindas e maravilhosas e inteligentes e vocês vão curtir também. Eu já vi The Leftovers, é uma série que eu amo também, eles não sabem absolutamente nada sobre essa série. Essa é a vantagem de fazer uma série que não tá no hype e tal porque a galera não sabe nada, vai entrar totalmente no escuro. Verdade? Medo, porém ansioso. Vamos que vamos. Então vamos nessa, The Leftovers, primeiro episódio chamado Piloto. Simbora. Eita, bem, começou, né? Hold on. It's okay, baby. E? But, me just... Oh my God, just press it in with a pen or something. Can you make the formula? I'm gonna be home and... I'm gonna be home and... I'm gonna be home and... Beleza. Sam? Sam andando, pô. Pulo a janela. Sam? Sam? Daddy! What's my daddy? Sam? 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 He was muckled right into that car seat. He was right here. Please call the police. Call that one. What is he doing? Sam? 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 O que que tá acontecendo, meu irmão? O que que tá acontecendo, meu irmão? Ah, meu... É isso, vamos, falou, velho. Massa, muito bom. Ah, doguinho não, velho. Meu irmão... Não é possível, meu irmão. Ah, que disposição. Café da manhã, porra. Ave Maria. Esta porra doido. Que interação assalda. Pesou, pesou. Mandou bem. Achei que ela ia mandar um vai se tratar, garoto. Que otário, o bicho que puxou o assunto ali. Ele não tancou. Ela mal correspondeu, o bicho... É complicado. Esse cara aí parece aquele Regis, como é o nome dele? Pô, aquele crítico, velho. Regis, tá deu? Isso. Parece mesmo. Igualzinho, pô. Igualzinho, pô. Massa esse teste. Foi o Thanos, pô. O Thanos foi 50%, né? Foi. Esse aí foi quanto? Dois. Do mundo? É. É. É, e o dele foi do universo todo, né, bicho? É verdade. Ave Maria. É que dessa vez deu só um espirrinho ali, opa. Mas é o novo pão, Malboro. Nossa. Dez. Dezão, duas cunhas dessas. Vai? Não. Que lugar é esse, velho? Tinha um negócio escrito ali na parede. Poxa, por que eles não falam? Que são mudos. Talvez. Não é possível. Vai ser um tipo de asilo para mudos. Não sei, velho. Tipo assim, na parede ali uma hora tinha um negócio sobre, tipo, a gente não fuma por, tipo, sei lá, diversão. A gente fuma por alguma outra parada. Só que eu não consegui ler. Parece canjica. Eu acho que eu ia de boa. É isso que eu ia falar. Parece canjiquinha. Se for canjica, dá. Dá, é. Rola. Mrs. Tunney. Yes? Chief Kevin Garvey. Garvey? Eu acho que você foi louca. O cara tá duro nessa série aí. Meu pai. Mrs. Tunney, eu estou aqui essa manhã porque eu encontrei o seu pão Dudley. Bem, ele está morto. Então? Amado. Que idiota. Essa é a vibe. Vamos que vamos. Um dia normal. Beleza. Lombra total. O bicho não está mais lá, né, velho? Os caras estão no inferno e nem sabem, velho. Então, você é de Texas, né? Eu estava lá um pouco de anos atrás, quando eu estava olhando para escolas e as pessoas eram muito boas. Então, você está na escola? Não mais? Por que não? Por que não? Tranquilo. Você vai esquecer de que você nunca se sentiu assim. Burden. E o cara está de hack ali, pô. Está de quê? De hack. Está olhando para o cara ali, com o olho vendado. É. Esse Wayne. Ele é o verdadeiro. Ele é o verdadeiro que se fosse. As meninas vão ler os nomes. Eu vou dizer algumas palavras. O que ela vai dizer? Ela perdeu a sua família toda, Doug. Ela vai dizer o que ela quer. O que ela quer dizer? A cidade é o mesmo lugar ao mesmo tempo. Na aniversário. Você está convidindo eles para aparecer. O que eles vêm? O que eles vêm? Você nem sabe quem eles são. Nós sabemos quem eles eram. Quem eles são. Ninguém vai ficará amado. Você quer me chamar? Você quer me chamar? Não. Porra. Aí virou uma bula sem cabeça agora, vamos. Uma partidinha saudável, né? Amigável. Um, dois. Um... Um. Um... 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 Inscreva-se. Um... 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 É tipo aquelas minhoquinhas de... Balafim Calma aí, amigão Cara, eu sumiu e achei que era um calango Só que ele era um pouco maior Era o que? Era tipo um sagui, sei lá o que que era Eu achei que fosse um calango Olha aí, dois milp Que porra é essa? Você fica muito intenso E melancolidade Às vezes Isso é por isso que você precisa vir a Dwarfmen E o Nick vai estar lá Adolescente tem que acabar Yo, senhoras e senhores Quero ficar estourado e jogar um ping-pong? Por ping-pong, você quer? É tipo tênis Eu gosto do seu Prius Nós vamos passar Você vai para a Dwarfmen hoje? Que urgência Problema em dose dupla Vamos Mas o menino é feio Mas vamos ali Quero ter um Prius, velho Uau Carro popular lá É que, pô Ele parece de assim o Bieber, né? Não, da DPUF Ah, eu vou sacar Minha sensação Essa é a loucura O que é isso que alguém já disse sobre minha cozinha? Então, Sr. Garvey, você está em paz e o que não no amanhã? Você não vai, are você? Você não quer que eu? Não, eu gostaria que você não tenha. Por que não? Eu gostaria que você não tenha. Eu gostaria que você me diga por não. Você realmente quer ir ou você está busting minhas mãos? Sr. Garvey, Jale e eu já estávamos discutindo a sua whole... atitude, e isso pode realmente fazer o seu bom para vir aqui e ter uma boa noite. Onde está essa boa noite acontecendo? J. Dorfman. Dorfman? Sim, é só uma pequena coisa de reunião e os seus pais vão estar totalmente lá. Nunca usei essa desculpa, Não se beijar. Claro. Eu não beijo. Eu estou começando a ficar com medo dessa galera, meu irmão. Se a música desse rolê fosse uma música mais tensa, ia virar um filme de terror instantâneo. Só com essa... Olha aí. É, velho. Segura. Nossa. Os fumantes calados, velho. Nova gangue do rolê. Os fumantes mudo. É. Que bizarro no meio da rua. Nem aí, velho. Nossa Senhora. Festa de boa, pai. Os pais vão estar lá. Vamos que vamos. Está suave. Todo mundo da igreja. Sim, bora. Olha isso. Olha isso. Olha que estava como. Fritando já. Hum, hum. Ih, engoscou. Segurei. Eu não tenho que ir. É legal. Eu não tenho que ir. Mas não vai. Moleque. Ai, mas que jogo é esse, pô? Alguém viu o nome do Apple ali? Todo... Rapaz, velho. Esse negócio é só de Hollywood. Não é possível, não. Eu sei que isso é tudo um pouco... Desenvolvimento. Planear uma casada é um grande problema. É só uma partida, certo? Estamos interrompendo vôos. Isso não é a casada. Isso é exatamente o que a casada é. Não, a casada é escolher pedras. Ai, ela está muito feliz que vai casar. Transbordando. Felicidade estampada na cara. Está feliz? Uh, uh, nossa. Cara, ônibus todo mundo. Está parecendo a galera depois que saiu da pandemia, velho. Está igualzinho, pô. É. Clima geral, se diz. Uh, hum. Todo mundo, tipo, porra, velho. É, bem observado. Tristeza. O cara vai ser genro do Steven Tyler, velho. Está reclamando de quê? Ele? Essa é a filha dele? Steven Tyler na vida real. Ah, pode crer. Essas mulheres. Vocês tinham que ver, é só fuma, maluco. Verdade e festa, não parou, não? Que isso, mano? Tá, toma. Aí é demais, já. Que isso? Nossa. Parabéns, cara. Tu é um fodão do rolê, velho. Isso, joga cachaça. Nooo. Caraca, meu irmão. Só tem mané, velho. De novo, velho. Você ainda está interessado no aplicativo, Rodrigão? Não, não, não. Vou tirar essa aba aí. Que isso, mano? Cara, a chance de isso dar ruim na vida real, se tivesse um negócio desse, seria gigante. O que está acontecendo? Eles vão transar? Não, mas a opção que apareceu lá não foi essa, pô. Esganar. Esganar, é. Esganar. Eu estou muito em choque, velho. Nossa, aquela... Forcado. Pô, que papo muito divertido, velho. Come on. Beleza. Não sei se você não quer ter os seus bebês e coisa assim. Max, por favor, pariu de falar. Você quer se desculpar? Be meu guest. Cara, que cena saudável. Demais, mano. Por que que eles tiraram a roupa, mano? Nossa. Ele vai apagar, né? Quer ver? Que absurdo, cara. Travei, pô. E a mãe dela, você vai com essa mulher aí? Lembra um pouco, pode ser. Não é possível, não é possível, não. O que que esses moleques querem, velho? Por que que você está seguindo a ela? Caraca. Ela apagou o cara? É isso? Não sei, acho que não. Não, acho que ele só deve ter gozado, hein? É. O romântico. Beleza. Cara, festinha familiar, total. Bem festa com amigos. Total, velho. O cara deixou o cachorro morto no porta-malas. O bicho está de boa também, né? Que delícia, velho. Por que o pai derrubou ele? Ele não. E por que você estava no chão? Eu não sei. Ele simplesmente não chiai a dog. Bem, o que Dudley aqui é um dos que foi nuts no 14. Urban legendas de bolo. Não todos eles foram, apenas os que assistiram, né? Então, eles foram realmente lá. Quando alguém foi... Wayne, nós precisamos falar sobre Christine. Isn't she one of the girls that lives here? Oh, look at you, man. Isn't she one of the girls who lives here? You chat her arse up and bring her candy every time you do a drop-off, man. Wayne, I swear. She's important, you know? She's... Cara, isso é sacou fa-faca, man. I've been having this dream, Tom. It's about my son. We're gone, Daddy. And all the people who stayed there... Pretending like it never happened. They're asleep. But they need to wake up now. So I ask him, why? Why? Now? Watch. And remember... That by the space of three years, I ceased not to warn them. Night and day. With tears. Three years. Three years. It's tomorrow. It's time to go to work. Tomorrow is October 14th. So it's time again for the world to warn the departed. Massa, muito bom. É o quê? A gente tá passando bem, né? Aquilo era o cachorro? É o remédio do doido, Nini. Não, era um cachorro. Agora faz todo sentido. Bota o fé pra cá. Será? O quê? Porque era aquele servo que ele viu lá na casa da mulher que sumiu? Deu a entender. Porra, meu irmão. Às vezes meu tic-tac, meus neurônios, eles batem certinho. Eu entendo, Stray. O que é isso, pô? Só passar um pano aí. Tipo, não, beleza. Minha casa resolveu. Porra, que esquisito, né, cara? O que é com o clã? Quem faz o palhaço sorrir, Ju? Sei lá. Onde você está? Estou segurando a rota de parada. Então faça o seu trabalho, Kevin. Mantenha a paz. Sim, senhor. Clima bom entre eles. Clima amigável entre os brothers. Vamos que vamos. Ah, pô, é o povo da papuda. O cara vai ser cancelado na internet por causa disso. Não é que eles saem todos de branco, pô, quando tem saidão. Eles saem juntos, assim? Os prisão, né? É. Assim. Uhum. E tudo de branco. Geralmente eles param ali na rodoviária pra pegar os ônibus pra onde tem que ir. Mas todo mundo chega lá juntinho. Caraca. Não, mais ou menos. Então essa é a galera de branco que deve ser esses RC. RC, os... Não. O povo mudo de branco. O que quer dizer é a sigla? Remanescentes Culpados. Culpados? É. Eu, hein? É... Não entendi ainda. Mas por que culpado? Vai estragar a série se for acontecendo agora? O que que é remanescente? Sobrou, tá ali. Então são os que sobraram os culpados. Culpado de quê, cacete? Não, pô. Se liga. Se pá, são as pessoas que... Eu tô desse jeito aí, velho. Ó, porque a mãe do bebezinho tá ali no meio. Que é essa mulher que tá aparecendo toda hora. Sim. Não? A Liv Tyler? Não. Não, a do cabelo... A que fica fumando. Que teu cabelo assim... A mãe do bebezinho que apareceu no começo? É. Não, não. Nela não. Tu acha que ela é só, tipo, uma way que apareceu assim, só pra... Acontece. Mano, toda série desses negócios que some a galera, vem uns maníacos falar, velho, que a pessoa foi culpada e Deus tá punindo. Porra. Mas o que não faz sentido? Tipo, um bebê, velho. Tá ligado? O que que o bebê fez? Peraí. Ó, porra. Terceiro olho. Pô, mas esse olho aí tá meio negociado, né, velho? Jill. Onde você foi a última noite? Outro de amigos. Que amigo? Isso importa? O que você está fazendo? Eu quero estar aqui. Eu não dou uma s*** o que você quer. Por que tinha um cachorro morto no seu tronco? Jesus. Escultura de responsa, hein? Nua? Todo um de nós foi touchado por os eventos de 14 de novembro. Mas ninguém mais do nosso honor speaker, Nora Durst. O melhor dia de minha vida aconteceu alguns meses antes de 14 de novembro. Mas eu não sabia. Nós fomos nos tínhamos isso, meus avos, meus irmãos, meus 6 anos, e meus 4 anos. A meninais. O kids construímos um sandcastel. Perfeito. E... Felt assim, um... Eu não dêvante nada que... Ben. Esse um sábado, oеля antes do que nós todos os tom invalidou, com a 포도ot do estomac flu, a toda a família. Nós estávamos todos fúbricos e estraizando, e eu não podia nem sair do chão. Eu não sou grita. Eu não estou pedindo para o dia perfeito na praia. Só dê-me aquele horrobre setembro. Todos nós, todos os quatro, enfermos e miseráveis. Esses caras tão chatos, hein, maluco? Porra! Pai! Go home, agora! Agora! Ah, não é possível que vai dar treta com esse negócio aí? Para ela ir para casa? Os caras nem falam, pô! É, precisa falar? Os caras estão de branco, eles estão indo na paz. O cigarrão é de trum, vamo, dá ali, vamo. É, por isso que eles não falam, pô. Porque eles não estão gastando saliva à toa. Aposto em quem, aposto em quem. É, não é uma tiazuna lá do cigarro. Caraca! Dá uma ideia. Caraca! Dá uma ideia. Aí, pegou. Os caras só estão fumando cigarro em paz, velho. Não falaram nada, mano. Eles não estão rebatendo, pô. Não estão, pô. Não vão reagir. Só querem fumar um malmourão, vai protestar, velho. É, que caos, velho. No meio do memorial, a galera fazendo um discurso mó fofinho, estanca uma porradaria que você fala, socorro. Pô, mas os de branco não fizeram nada, pô. O bicho avisou a prefeita lá, né? É, tá a puxa, velho. Toma mais um aí, pra ficar esperto. É isso. Engraçado que em câmera lenta parece que não dói, né? É, e a musiquinha mó tranquilinha ali, ó. Na manha. Uma CNN normal. Porra, era o Magic Johnson, né? Nossa, que era. Esse ator aí. Eles sumiram também? É. Caraca, sobrou pro papo, velho. O papo, eu entro o papo. Mas o Gary fucking Busey? Essa é a mãe do bebê, lá. Nossa, não parecia. Beleza, mano. Ai, meu Deus. Eu estava em um lugar de parqueiro. Ei. Nós ainda estamos aqui. Nu, ele era o caçador lá, velho. Uhum. Fica atirando o cachorro. Caraca, você é uma memória boa, velho. O cachorro sumi... Velho, o cachorro, ó. Peraí. Cadê tu arma, meu velho? O cachorro sumiu há anos. Do nada ele aparece. Um careca mata ele. Bela teoria que você criou aí. Não, eu estou só arrumando certos fatos aqui, né? Eu trabalho, tipo... Entendi. Minha cabeça funciona como uma internet discada, às vezes. Eu não ia ter maturidade com esses caras, não, velho. Eu ia chegar para os bichos e falar, velho, cinquentão para tu falar alguma coisa. Bora. São bem irritantes. Sem falar nada. É impressionante isso. Vou ir lá. O cara já põeu para caramba hoje, meu velho. Você vai bater nele mais. Você está bem? Não. A puta, velho. Vem aqui. Você vai ir lá. Será que essa era a mulher dele? Eu sei. Sim. Obrigado por me apelar. Jesus, eu estou tentando falar com a minha esposa. Obrigada. Tá vendo? Você desperta. É, eu... Na minha teoria, eu não consegui... Minha primeira descoberta. Eu não consegui chegar em nenhuma conclusão até agora. Você já chegou, velho. Vamos que vamos. Você fez ótimas observações. É sério, sério. Vai precisar... Vamos que vamos. Tua memória é boa? A igreja aguarda aí. Não. Por favor, venha de casa. Não é possível, não. Pô, os caras não falam nem em gritar de dor. Que porra. Eu só falo quando é importante, entendeu? Você veio à vontade que ela estava de casar. Foi pro troço dos... Só pra fugir de casamento. De mortes, velho. As malborinhas. Ah! Então, teoricamente, ela não é a mãe dessa. É a Lori. Calma, esse maluco aí é o molequinho da foto? É. Ao que tudo indica, sim. É. Tu lembra que o policial ligou pra ele? Só pode crer. Come on, Tommy. Pega o telefone de Deus. Pega o telefone de Deus. Você estava na minha casa,昨 noite? Cara, eu acho que ele também não fala, viu? Pior que ele fala. Ó, porra. E é só o cachorro igual o outro lá, ó. Esse é o cara que matou. Uhum. Morrão, 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 morrão. Não, porra. O cara foi com o meu pirulito, quebrou o palitinho. Ficou aqui assim. Estou com o meu. E você é um não, não é? Você é um garoto? Sim. E então, o que diabos você está esperando? Vou voar. Porra. É, moleque. Estou mais perdido que cebola em salada de fruta, mas estou me amarrando. Véi. Comédia que a filha fala, né? É. Não, meu pai não mataria um cachorro. Matou oito. Vamos. Rapaz. E aí, galera? Que pedrada essa. Tá maluco, cara. Eu não lembrava que acontecia tanta coisa no primeiro episódio, cara. Maravilhoso. Agora eu não quero parar de ver. Parabéns, velho. Vamos nessa. Que bom, que bom. Ih, entendeu o quê? Sim. Tá puxado aí a situação aí, né? Calma lá, velho. Não, sem obrigações de criar teorias ou explicar alguma coisa, eu só reagindo. É pra isso que a galera tá aqui. Tô em choque, viu? Mas as teorias são bem-vindas quando vocês estiverem. Cara, eu vou ficar refletindo isso aí hoje, com certeza, bicho. Com certeza. Eu esqueci de fazer o pacto ao vivo aqui. Sem spoilers, galera. Sem spoilers. Fujam de spoilers, hein? Nada de olhar sobre nada, sobre leftovers. Nem Lost, que a gente vai ver com certeza também. Sim, claro. Que doideira. É, cara. Que doideira. Vamos lá. 2% da população mundial sumiu. 2%? Sumiu. E tipo, como você falou, Ju, um bebê, nada a ver, tipo... Você tava tentando ligar o lance do nome culpados, remanescentes culpados com a... É, tipo, quem sumiu não tem um padrão, né? No início eu achei que era só criança. Mas pelo visto não, né? Tipo, são adultos, famosos e... O Papa sumiu, então. É, o Márcio e o outro falam lá, não sei o quê, Deus pra papai, leva o Papa. Tipo, vai entender, tá ligado? Não tem uma lógica. É. A mulher que fez o discurso lá no... Como é que chama? Na comemoração, não é? Homenagem, não é? Homenagem. Ela perdeu a família. Tipo assim, 2... Imagina o azar. 2% da população, é uma em cada 50 pessoas. É, todo mundo da família dela... O marido e os dois filhos, né? É, exatamente. Pô, um pai que ninguém sabe nada do que aconteceu, o que pode ter acontecido com essa galera que sumiu do nada. Essa galera de branco que não fala e só fuma. É, o que dá pra entender dessa galera, por enquanto? Eles estavam ali falando, é, stop your breath, é, para de gastar, perdeu tempo, perdeu as pessoas e tal. Mas por que, tipo assim, parar de falar? Então, eu acho que eles, tipo, que nem a mulher fala, ela só fala quando ela julga importante perder, né? Tá, mas, tipo assim, por que, tá ligado? Ah, isso eu tenho que ver a cara, né? Esse é que é o negócio, cara! Pô, podia, sei lá, parar de comer hambúrguer, alguma coisa, parar de falar, velho. Eu achei que eles eram, tipo assim, pessoas que perderam a família, amigos, enfim, e, sei lá, por algum motivo ficaram muito traumatizados e tal, porque você vê que a galera é meio estranha, assim, né? É, porque, tipo assim, como é que é? Remanescentes culpados. Às vezes não é se os bichos são culpados, às vezes eles sentem culpa de alguma coisa. É, então... E vai que eles acham que eles foram culpados de não ter protegido o parente que eles perderam ou alguma coisa, ou sei lá... Agora, o que eu não entendi nada foi daquele cara lá. Qual? O Wayne. Teve 80 caras. O Wayne, é... O Wayne, tipo, o moleque vai pra lá com o cara cego, tipo... Com o deputado lá? É. E aí, de repente, o deputado sai curado. E ele tudo ferrado nas coisas. É, felizão. E aí ele vai falar com o menino, e, tipo, ele falou do filho, então eu acho que ele perdeu o filho, né? E ele disse que ficou sonhando com o filho falando algo do tipo... Eu tô perdido, é isso. É... Sei lá, os que sobraram estão dormindo, o negócio assim, né? Tipo, quem ficou, assim... É, ele teve um sonho ali, e tá preocupado com o sonho, e pediu pro Tommy cuidar da... Da menina lá. Da menina que também não sabemos quem é. O bicho achou que não tivesse... Tá escondendo do cara. Mas, pô, tipo assim, como é que vai cuidar se ela pode sumir também, entendeu? Não tem muito o que fazer. Mas... Ah... Todas essas pessoas que sumiram, elas sumiram apenas naquele dia? Só no dia 14 de outubro, de não sei que ano que foi, esqueci. É, aí ele tava conversando com o Justin Bieber de Chernobyl lá, e ele falou, véi, no dia amanhã vai ser o aniversário de três anos desse rolê. E aí, eu não tô muito saudável com isso, não. É. Foi só naquele dia, faz três anos já, e aí ele teve um sonho e falou lá pro bicho cuidar dela. Você tá me dizendo que não vai adiantar nada, porque se ela for sumir, ela vai sumir. É, tipo assim, até agora o que eu vi, foi isso, né? Sim, não, faz sentido, assim. O pensamento de você está fazendo... Viagem absurda. Da Ju sobre os carinhas de branco também, tal. É. É, mas a gente, tudo que a gente tem é o que a gente viu, obviamente. Sim. Mas o que eu acho massa vendo, assim, pela segunda vez, segunda ou terceira, é isso que a gente começa ali achando um absurdo que o cara matou um cachorro, né? E aí, devido à situação extrema que o bicho tá passando ali, um dia horroroso que ele teve, e aí de repente os cachorros começam a correr atrás de um cervo. Pois é, mas o que me grilou mais é que todos os cachorros eram iguais ao cachorro que o careca matou, velho. É. É, isso eu não tinha percebido, não. Saca, tipo... Que não deu pra ver direito. E o cara falou com o cervo, né? Cara... Ele literalmente virou e falou, foi você que entrou na minha casa. Eu já ia meter o louco pra falar, velho, o bicho também não fala e tal. Aí o cervo... O negócio solou lá, eu falei... De quem você estava falando nessa hora? Eu? Que não falava. O cervo. Aí o cervo vai lá e responde o cara, na linguagem do cervo. É, ele que respondeu, os cachorros que estavam latindo começaram a vir. Não, ele fez um barulhinho assim, ó. Aí ele olhou pra trás e viu os cachorros vindo. Quando ele sonhou, acordou, caiu da cama lá, ele tava sonhando que tinha atropelado o cervo. É. Cara, esse cervo tem alguma coisa. Porque o bicho tava na casa da mulher lá, aí ele não tava mais. Aí ele atropela o bicho no sonho. E era um cervo de empalhado, né, na casa da mulher. É. Era, de mentira. Era. Era um de mentira. É o cervo que tá roubando as pessoas. Eu acho que, velho, é uma viagem muito mais louca. Eu não posso, obviamente, falar nada. Mas... Posso dizer assim, pra vocês não se preocuparem muito com o porquê das coisas. Mas pode contar comigo pro que você quiser saber. E se eu puder responder, eu respondo. E você também, obviamente. Vamos que vamos. Com certeza. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio, essa reação. Vamos nessa aqui. Parece que a galera aqui entrou na vibe. Já era. Acabou. Acabou. Se você quiser ver já os próximos episódios aí que a gente já gravou, é só entrar no nosso Patreon ou no Apoia-se. E é isso aí. Até a próxima. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Véi, eu tô muito perdido. Pelo amor de Deus, que série boa da porra.